Muitos de vocês, acho que a grande maioria já conhece a nossa história, conhece a história da ATL, né? E o que eu quero apresentar para vocês aqui, eu espero conseguir passar da melhor forma, é um resumo de tudo que eu venho aprendendo desde 2015, quando eu conheci a hipnose lá dentro do quartel. E eu posso dizer para vocês que isso mudou a minha forma de ver as coisas, de pensar e de agir. Olha só, olhando para isso, eu quero começar distribuindo, tem para cada um aqui? Vou pedir para vocês irem passando, Missão, Visão e Valores da ATL, porque eu quero mostrar para vocês aqui a questão de crença, a questão de visão de futuro, e isso aqui é mais ou menos o que eu vou apresentar para vocês, que eu quero que vocês tenham isso para a vida de vocês, mas isso é o que baseia a nossa empresa, a nossa missão, o porquê que nós fizemos as coisas, o que nós temos que fazer, a visão que é onde nós queremos chegar e os valores, o que nós não abrimos mão para fazer o que tem que ser feito e chegar onde queremos chegar, certo? Eu coloquei aqui como título, né? Foco em metas, transformação e propósito. Daí talvez vocês vão pensar assim, tá, mas eu não trabalho com vendas, para que eu quero meta? Não, todo mundo tem que ter meta, porque na nossa vida ou a gente está crescendo, ou a gente está descendo, caindo, a gente nunca está estagnado. Então, se a gente não tem uma meta pessoal ou uma meta dentro da empresa, um objetivo, a gente fica sem um rumo, sem um norte. Hoje a gente está categorizando ainda e basilando todas as funções para a gente ter o quê? Um plano de carreira, para vocês terem uma visão de futuro dentro da empresa e saber onde vocês podem chegar e o que podem alcançar, certo? Eu vou falar bastante aqui da Bíblia, porque quando eu conheci a hipnose, eu aprendi que Jesus, lá atrás, quando Ele curava, Ele usava muito a hipnose. Tem gente que às vezes talvez vai ficar brava com isso, mas o que a hipnose traz? É uma mudança de mentalidade e vai trabalhar com as suas crenças. O que você acredita que é verdade é o que realmente vai acontecer na sua vida. Não sei se vocês lembram da passagem da Mulher do Fluxo de Sangue, que ela viu Jesus passando na multidão, ela já tinha ouvido falar muito sobre Ele, e ela acreditava fielmente que Ele podia curá-la. E o que ela fez? Ela saiu no meio da multidão, correndo, passando na frente de todo mundo, e ela sempre dizia para ela, se eu puder tocar somente no manto dEle, eu estarei curada. E ela repetiu, ela repetiu, ela repetiu, e isso é uma matriz de formação de crença, repetição. Tudo o que eu repito para mim todos os dias é o que eu vou começar a acreditar como sendo verdade. A minha pergunta para vocês é, o que vocês vêm repetindo para vocês todos os dias sobre quem vocês são e o que vocês podem fazer? Isso é bom ou é ruim? Eu falo que eu posso, que eu sou capaz, ou eu falo que eu não posso, que eu sou burra, porque eu sou, sei lá, o que o subconsciente de vocês traz toda hora? Talvez isso está remetido ao passado, o que vocês ouviram de pai, de mãe. Eu ouvi muito, quando era criança, que eu era malandro, que eu era lento, e que eu não trabalhava, não fazia as coisas. Isso me trouxe, talvez, até aqui, talvez, porque hoje eu sinto que o meu valor está no fazer, em trabalhar, e eu sinto que eu tenho que cada vez trabalhar. Se eu tirar um final de semana que eu não estou trabalhando, eu lembro o quê? Porque eu estou sendo malandro, eu vejo a minha mãe dizendo para mim que eu sou malandro. Então, isso é algo que eu venho trabalhando nas minhas crenças, no meu valor. Feitos a imagem do Criador, né? Eu trago aqui Gênesis. Passamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, e toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, aqui, a Bíblia traz para nós que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, a gente pode fazer tudo o que ele fez. E Gênesis 1, 3, né? Diz que quando Deus foi criar o mundo, ele usou as palavras. Então, o poder da palavra é muito grande. Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez. Então, a gente tem que cuidar e prestar muita atenção no que a gente fala, tanto para nós quanto para os outros. A palavra tem poder de vida e poder de morte. Somos criados à imagem de Deus, com potencial ilimitado. E este é o ponto de partida para pensar em nossas metas e transformações pessoais. Como eu falei no começo sobre a nossa história, lá em 2017, quando eu sofri o acidente de moto, a gente morava aqui no Guarani, pagava R$ 400 de aluguel, tinha uma casa de madeira. A Miria conheceu ali. O assoalho estava caindo, era meio torto assim, né? Eu andava de muleta naquela época lá, tinha que cuidar para não cair. A gente tinha um Ford K, 2007, 2008. Não tinha vidro, não tinha trava. O volante era duro, que se eu treinasse peito, eu não conseguia estacionar, mas que dava câimbra no peitoral. E aí, nessa época, se chegasse para mim e dizia assim, Alexandre, fica tranquilo. Relaxa, 2024 promete. Tu vai estar andando de BMW. Eu ia rir muito, né? Ia rir muito e ia rir alto. Quer dizer, tu tá maluco, como? E a pergunta é, como? É, mas quando a gente se prende no como, a Miria sabe, né Miria? O que acontece, Miria, quando a gente pensa no como? A gente não consegue porque o como está ligado à provisão. Tá, mas como que eu vou comprar um carro de 300 mil? E a pergunta não é como, é quem? E foi o quem que mudou a nossa realidade. Porque foram as pessoas que vieram, né? A Fernanda está aí, foi uma das pessoas que vieram, o Claymar. Foram os primeiros, né? Então, a pergunta é, quem? Quem pode me ajudar a mudar a minha realidade? E quem eu preciso me tornar para mudar a minha realidade? Esse é o mais importante. Porque, às vezes, eu preciso moer o meu orgulho, eu preciso pedir ajuda, eu preciso entender que vai ter alguém melhor do que eu para fazer algumas coisas. Eu preciso entender que eu não sou o dono da verdade. Eu, hoje, repito muito, né? Faço até entrevista com as pessoas, eu falo. Eu não acordo todo dia de manhã para estar certo. Eu acordo para ser lucrativo. Não só em dinheiro, mas também agregar em pessoas e conhecimento. E se eu acho, né? Se eu estou com o copo cheio, como que eu vou agregar conhecimento? Como que eu vou mudar a minha forma de ver a vida, de ver as coisas, de entender a empresa, de entender as pessoas, se eu já estou com o copo cheio? Sobre a importância de metas, né? Sem direção clara, qualquer caminho serve. Alguém aqui quer ganhar mais dinheiro? Então, vamos fazer o seguinte. Cinco centavos. Ganhou mais dinheiro? Não ganhou? Mudou a vida dela? Ainda não. Ainda não. A questão da meta, tá, eu quero ganhar mais dinheiro. Mais quanto? Esse negócio do dinheiro, né? Daí eu já vou entrar em outro viés, mas a gente tem que honrar o dinheiro. Porque o dinheiro nada mais é do que uma energia. E eu preciso estar de bem com ele. E às vezes eu posso ter crenças relacionadas ao dinheiro. De que dinheiro é ruim. Se eu ganhar dinheiro, vão só me pedir dinheiro emprestado. Quem tem dinheiro não vai para o céu. Tem um monte de crenças que podem estar aí martelando na sua cabeça. E elas não vão deixar você ganhar mais dinheiro. Isso falando só de dinheiro. Podemos sempre melhorar, mas precisamos manter o foco. Aqui eu tenho mais uma dinâmica para fazer com vocês. Quanto tempo vocês acham que eu levo para sair correndo daqui, ir até lá e tocar na mão da Adriana? Quatro segundos. Quatro segundos? Tá, tu marca aí, tu diz já e quando eu tocar lá eu vou dizer, deu? Aí tu para. Tá, deu dois e trinta. Pode ser melhor? Pode? E se eu tiver um incentivo de vocês? Se eu tiver torcida? Vocês estão comigo? Vai, Xande. Vamos lá então, vamos lá. Deu? Dois e trinta. Melhorou? Melhorou. Pode ser melhor? Pode ser melhor? Ele quer virar o foco. Pode? Xande, 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 Xande. Oi, Lê. Tudo bom? Quanto tempo. Tá fazendo o que aqui? Ah, eu vim te ver. Ah, legal. Ó, eu tenho uma meta ali para bater, mas a gente, meu, tem tanta coisa para te falar, depois a gente conversa, tá? Oi, tudo bom? Que bonita a sua roupa. Ó, sabe o que eu precisava falar contigo? A gente precisa ver o negócio lá das peças, das produções. Não, mas eu tenho uma meta, eu já volto aqui e a gente conversa, tá bom? Tá bom. Finalmente. Deu? Foco e disciplina. Você cansou até? Não, cansou até mais, né? O que que eu quero mostrar para vocês com isso, né? Vamos trazer um pouco para a nossa venda daí. E se todo dia fosse final do mês? Quanto que a gente poderia vender mais? Sabe, não, sabe por que que eu quero mostrar isso? Porque assim, ó, isso a gente pode trazer para qualquer, para qualquer meta. Ah, eu quero botar o shape agora para final do ano. Aí no meio do caminho tem um café, tem um bolo, tem um brigadeiro, tem uma confraternização. O quanto a falta de foco e disciplina de vocês vem atrapalhando o alcance das metas e dos objetivos de vocês. Essa é a reflexão que eu quero trazer. Eu cheguei no meu objetivo? Cheguei. Foi no meu melhor tempo? No final? Não. Poderia ser melhor? Muito melhor. Pensando nisso, pensando nas nossas metas, nossos objetivos, agora que vocês já sabem que a gente precisa ter foco no que a gente quer, cuidar com as borboletas do dia a dia, pensando nessa questão da meta, né? Dos objetivos, agora vai ser um desafio. Mas eu vou deixar cinco minutos, talvez vocês vão ter que se levantar de onde vocês estão, e eu quero que vocês façam um desenho. Um não, é quatro desenhos. O que eu quero que vocês façam? Dobrem a folha no meio, e dobrem de novo no meio. vão ficar quatro quadrados. Eu quero que vocês façam quatro desenhos, quatro visões de futuro. O que vocês querem para vocês? Quatro metas. Lembrem-se, vocês têm que estar nesse desenho, tá? Cuida com o que vocês desenham. Porque vai acontecer. Pessoal, quem já terminou, já fez o desenho, já tem essa visão clara de futuro, vou pedir agora para vocês colocarem a data que isso vai acontecer. Por que que a data é importante? Porque se eu tenho uma meta para chegar, mas eu não tenho um prazo, eu nunca vou chegar nela. Eu posso chegar com 20 anos, com 30, com 50, com 70, ou talvez em outra vida. Eu coloco o dia, o mês, e o ano. A pergunta sobre a data é, essa data está confortável? Pode ser antes? Então muda. Pessoal, uma pergunta, vocês sabem a diferença de ambição e ganância? Qual que é a diferença? Se eu tenho ambição, eu quero algo mais, eu quero algo melhor, eu quero crescer, eu quero prosperar, né? Eu só consigo ajudar alguém com o que eu tenho, né? Se eu não tenho 100 reais na carteira, como é que eu vou dar 10 para alguém? Então eu preciso ter para transbordar na vida das pessoas, eu preciso alcançar algo a mais, né? A ganância, o que que é? Eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta para chegar lá, né? E aí eu não levo em consideração meus princípios e meus valores. E eu passo por cima de quem quiser, de quem tiver na minha frente, e faço qualquer coisa para chegar lá. Isso é a ganância. Então, às vezes, eu alcanço meu objetivo, seja ele financeiro, ou o que for, mas o problema é, quando eu chego lá, quem eu me tornei? ou quem eu deixei para trás? Ou o que eu deixei para trás? Porque se dinheiro fosse também resolver todos os problemas, em Balneário não tinha tanta gente pulando os prédios, né? O que é o seu nome, caro? O meu nome é Susan Boyle. Ok. Susan, onde você é? Eu sou de Whitewood, New Bathgate, West London. E como é o seu? Eu sou 47. Ok. O que é o seu sonho? Eu estou tentando ser um cantor profissional. E por que isso não funcionou até agora, Susan? Eu não tenho a chance antes, mas eu estou esperando que ela mudamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E se esses quatro desenhos se realizarem, como vai ser a sua vida? Quem vai ser você? Quem eu preciso me tornar para alcançar esses objetivos? Quem eu preciso conectar para alcançar? Quem eu preciso amar de verdade? A Bíblia traz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei e amai o seu irmão como a si mesmo. E o quanto eu me amo? O quanto eu cuido de mim? A mesma questão do dinheiro, se eu tenho cem reais eu consigo dar dez, mas se eu não tenho nenhum amor por mim, como que eu vou entregar amor? A gente só dá o que a gente tem. Se vocês realmente fazerem a diferença não só na vida de vocês, mas na vida dos outros, na vida dos colegas de trabalho, que são os mais desafiadores, que a gente está aqui todo dia, se a gente tem um pouco mais de empatia pelo outro, entender que às vezes ele não quis falar aquilo só para me magoar. Pessoas feridas ferem outras pessoas. A gente replica o que a gente aprende. E a gente tem que muitas vezes não entregar o que foi nos dado, e sim entregar algo melhor. Falando sobre a criação de pais, eu não tenho filhos ainda, mas a Miriam e a Júlia tem, né? E se eu perguntar para vocês, vocês querem o melhor para o filho de vocês, não querem? Vocês estão entregando muito mais do que os pais de vocês entregaram. E os pais de vocês, como foram tratados? Será que eles também não tinham esse pensamento? Será que eles já não entregaram muito mais do que eles receberam? A Bíblia fala em honrar pai e mãe. E o quanto a gente às vezes reclama do nosso pai e da nossa mãe. Vocês estão dispostos a perdoar pai e mãe? Às vezes é difícil. Mas não é impossível. Quero trazer para vocês também uma outra dinâmica. Falando agora sobre crenças e autossabotagem, né? Romanos 12, 2 diz, E como que eu faço para transformar e renovar o meu entendimento? Eu preciso conectar com pessoas, eu preciso conectar com novos conhecimentos, novos lugares. Mas adianta eu ir para um curso, vou pegar exemplo da Fibra Cis, eu vou para lá, faço um curso de uma semana e eu venho para cá e eu faço tudo a mesma coisa? Não coloco em prática tudo o que eu aprendi lá? Todas as notações que eu fiz? De nada vai adiantar. Na hipnose a gente aprende, a gente faz tratamento, pode tratar um gago. A gagueira é totalmente mental, ela não existe. E a gente cura o gago. Só que ao voltar para o ambiente que ele criou a gagueira, ele volta a ser gago. Porque o ambiente molda as pessoas. Eu quero convidar vocês para fazer mais uma dinâmica. Fiquem sentadinhos onde vocês estão, só descruzem as pernas. Prestem atenção em mim aqui. Eu quero que vocês juntem a mão, bem forte, escolham um dedinho e olhem fixo para esse dedo. Prestem atenção na minha voz. E aí é muito importante que vocês imaginem, usem a imaginação de vocês. Eu quero que vocês olhem para a mão de vocês fixamente, prestem atenção na minha voz e imaginem que eu estou derramando uma cola. Essa cola é uma cola super forte. E essa cola vai entrar nos dedos de vocês, vai entrando nas mãos. Vocês conseguem sentir até o cheiro dessa cola. É uma cola muito forte. E essa cola vai derramando, pegando toda a sua mão, passando por todos os dedos, até que a sua mão fique totalmente colada. E a sua mão está totalmente colada. Eu vou contar de um até três e essa cola vai secar totalmente. E essa mão vai ficar totalmente colada. Um. Respira fundo. Dois. E essa cola vai secando. Três. Totalmente colada. Tenta soltar e não consegue. Quanto mais tentar soltar, mais colado fica. Tenta soltar e não consegue. Quem ficou com a mão colada? Fica em pé quem está com a mão colada. Tenta soltar e não consegue. Quanto mais tentar soltar, mais colado fica. Quanto mais tentar soltar, mais colado fica. Tenta soltar e não consegue. Vou contar de um até três e vai soltar. Um, dois, três, solta. O que eu quero mostrar isso para vocês? Cara, isso foi o que aconteceu comigo lá em 2015. A minha mão ficou colada também. E a reflexão que eu trouxe para mim naquele treinamento foi o que é verdade, o que é verdade na minha vida e o que eu acredito que é verdade. A tua mão estava colada? Não, a mão estava colada. Mas tu acreditou que estava. E eu usei quanto? Por que que a mão não colou? Varia. É, não, varia. Tu é uma pessoa muito cética. Daí tu já cria uma barreira. Eu vou precisar de mais tempo contigo. Se o médico vai lá e diz para ti, toma isso aqui que tu vai ficar bom. Não tem nada ali, é farinha. Tu vai ficar bom porque tu acredita no médico. Não sei o quanto isso vai impactar. Quem colou a mão, quem colou a mão é melhor. Porque tu sentiu, né, Cláudia? Tu sentiu o negócio ali, né? Tu descolou. E eu acho que parece que até a questão assim, entre as vezes, eu acho que a mão aqui é... É, mas assim, todo mundo, todo mundo entra. Uns precisam de mais tempo, outros menos. Porque algo que é dito várias vezes, a gente entende como verdade, a gente acredita, vira uma crença. A crença, ela tem duas formas. Repetição ou forte impacto emocional. E eu preciso trabalhar isso, eu preciso ressignificar. E é isso que a hipnose faz. Volta no trauma e a gente ressignifica. A gente olha para aquilo diferente. Olhando para tudo isso, eu trago mais uma passagem, né? Vinho novo em odres novos. O que é odre? É o recipiente. Antigamente, se jogava o vinho nos odres para ele fermentar, para ele curar, para daí, então, poder ser bebido, né? E a Bíblia traz, então, em Marcos 2, 22, E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo, rompe os odres e torna-se o vinho. E os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. O que isso quer dizer? Então, a gente trazendo a reflexão para nós. Se eu recebo um conhecimento novo, uma visão nova, eu preciso me tornar uma nova pessoa para receber esse conhecimento. Porque esse conhecimento não vai caber mais naquela velha pessoa. Aquele negócio que eu falei, se eu ir lá fazer um curso, ou eu sou o gago, eu vou lá fazer hipnose, eu curo a gagueira, e eu volto para o mesmo ambiente, para as mesmas pessoas, para a mesma vida, mesmo jeito de olhar para as minhas coisas, eu vou voltar a ser gago. Tem vários exemplos, pessoas que ganham na Mega Sena em menos de dois anos estão pobres, pessoas que fazem a bariátrica e engordam tudo e mais um pouco depois, porque elas não se tornaram aquela pessoa. Tem uma outra dinâmica, mas eu não trouxe para cá, até por questão de tempo, mas a gente trabalha a pirâmide do indivíduo. A minha pirâmide, como eu falei para vocês, pela minha crença de malandro, está muito baseada no fazer. eu tenho que fazer, para então eu ter, para então eu ser. Sendo que tem que ser ao contrário, primeiro eu tenho que ser, para então fazer, para depois ter. muitas pessoas estão com a pirâmide totalmente invertida, primeiro elas têm que ter, aí quando eu ter tal coisa, eu vou ser feliz, quando eu me formar na faculdade, eu vou ser tal coisa, quando eu começar a fazer, aí eu vou ser o profissional. não, primeiro eu tenho que ser. Vamos trazer outro exemplo. Pegar filhos. Primeiro eu tenho que ter o filho, para depois fazer coisas de pai, para então ser pai. Não, eu tenho que ser ao contrário, eu já tenho que ser pai, antes de ter o filho. isso se chama preparação. Muitas pessoas querem chegar lá, muitas pessoas querem correr uma maratona, muitas pessoas querem correr os 100 metros em menos de 10 segundos, mas o Zen Bolt se preparou por 10 anos, para correr 9 segundos. Então a gente muitas vezes quer ganhar mais, quer chegar lá, mas quem está disposto, a se preparar? E a melhor maneira de a gente conseguir internalizar tudo isso, vem através da honra e a gratidão. E até essa questão da honra, ela é um princípio de riqueza. Se eu não honro o que eu tenho, não sou grato pelo que eu tenho, por quem eu sou, como que Deus vai me entregar mais? Como que eu vou receber mais? Então assim, eu sou grato, eu honro tudo que eu tenho. mas eu quero mais. Não é por isso que eu vou deixar de querer mais. Eu honro e sou grato por tudo que eu tenho, mas eu quero mais. Eu quero poder fazer mais, eu quero poder ajudar mais, eu quero ser um cara melhor, um cara... A honra cria a base para o sucesso e a mentalidade de abundância. Honrar a quem merece e não a quem precisa. Aqui, eu botei aqui o exemplo do churrasco, né? Eu fui num churrasco semana passada e aí a gente combinou, ia ser na casa do cara lá, ele... Ah, vamos dividir e tal, tal, beleza. Dividiu, deu 40 reais. Na hora de fazer o PIX, o cara, sim, o cara é bem de vida, ele tem dois carros, ele não precisa. Eu peguei e fiz de 50 reais. Mas por quê? Porque ele precisa? Não, eu fiz porque ele merece um pouco mais. Pô, ele foi no mercado, eu sujei a casa dele, eu só fui lá, comi e vim embora. Ele precisava, tanto que ele falou assim, ô, tu fez a mais, me passa o teu PIX que eu vou devolver. Eu disse, não, não, deixa assim, não precisa. Não, mas foi só 40 Pilots? Não, deixa assim. Ele quis devolver, porque ele precisa? Não, foi 20, 20 reais a mais. Mas eu entendi o quê? Que ele merece. Essa questão de honra, vem tanto, né, a gente pode falar, eu já falei de honrar pai e mãe, a questão do trabalho, né, aquela coisa que eu sempre falo, né, ninguém foi em casa buscar vocês para estarem aqui. Vocês vieram, vocês quiseram estar aqui. E a gente aqui precisa ter esse convívio, né? Já tivemos muitas discussões, e a gente precisa fazer o quê? Regras. O mínimo do mínimo para a gente conviver bem. Quando eu honro o meu local de trabalho, eu honro as pessoas que estão comigo, eu sou grato pelas pessoas que estão comigo, as pessoas que me ajudam, eu já falei também isso em reunião, né, o pessoal do comercial está aqui, precisa vender, mas se não é a... Bom, vou começar antes, né, cadê a Miria? Se não é a Miria ali para começar, não, antes ainda, a Beatriz para pesquisar as coisas, para passar para a Miria, para fazer um, desenvolver alguma coisa, daí a Júlia e a Cláudia vão lá, e a costureira, e vê quem que costura, quem que não costura, trazer, fazer, ah, deu certo, aprovou, né, o Clemato também está ali nesse processo, aí leva para a Flávia, para a Flávia talhar, se a Flávia não talhar direito, vai para a costureira, já dá B.O., aí o produto não chega, ninguém vende, e aí no final, a Talha não consegue nem fazer o financeiro lá, porque não vendeu, não recebeu, não... Todo é um processo. Sobre motivação e perseverança, antes de eu entrar nisso, eu quero fazer mais uma ferramenta com vocês, a última. Eu vou pedir para vocês, vocês podem ficar sentados, ou quem quiser, ou ficar de pé, onde vocês estão, fiquem de pé. E segurem o desenho de vocês. Isso, aberto, olhem para ele. Escolham um desenho. O que é mais importante, ou o que, se eu realizar isso, eu já realizei esse e esse. Escolham um. O mais importante, ou o que tem mais significado, o mais difícil, o que eu mais quero. Escolham um. Todo mundo escolheu? Eu vou pedir para vocês, então, fecharem os olhos, segurar esse desenho, na mão, pode segurar abaixado ali. Feche os olhos, respira fundo. Lembre-se, não é nada sobre mim, é sobre vocês. Eu quero que vocês respirem fundo, pelo nariz, e soltem pela boca, três vezes. Vamos lá, feche os olhos. Isso. Respira, e relaxa. Traz a consciência para o corpo de vocês, sintam seus pés no chão, sinta o seu corpo, relaxando. Solte os braços, relaxe. Isso. Quanto mais vocês respiram, ouvem a música, mais relaxado vocês se sentem. muito bem. Eu vou pedir agora para vocês trazerem essa imagem da visão de futuro, do que vocês querem para a vida de vocês. Traga essa imagem na frente de vocês. Se visualizem. Visualizem o local, as pessoas, quem vai estar com vocês. eu quero que vocês tragam vida para esse desenho e tragam como sendo uma imagem real. Porque é real. O nosso cérebro não diferencia o real do imaginário. Então, tornem vivo. deem luz, cor, cheiros. Veja as pessoas, o que você está fazendo, quem está com você. Deixe essa imagem bem grande, bem colorida. e você está com as pessoas, o que as pessoas te dizem? Elas validam você. Porque você é especial. Porque você conseguiu. Você conseguiu realizar. Sim, eu posso. Eu posso mais. Eu quero mais. e deixe essa imagem viva. Você percebe que essa imagem vai se aproximando. E você está dentro dessa imagem. O que você fala nessa imagem para as pessoas? Você está feliz? Então, sorria. Sorria. Você conquistou o que você queria. Isso. Sorria. Você está feliz. As pessoas te validam. Eu quero que vocês falem comigo agora. Eu vou falar e eu quero que vocês repitam. pode ser? Todos comigo? Então, falem bem alto. Eu consegui! Eu consegui! Mais alto. Eu consegui! mais alto. Eu consegui! Falem agora. Sim, eu posso. Sim, eu posso. Mais uma vez. Sim, eu posso. Sim, eu recebo. Sim, eu recebo. Sim, eu mereço. Sim, eu mereço. E agora, abraçem essa imagem, levem ela para o seu coração e recebam. Recebam, porque é seu. Deus tem o melhor para você. Deus quer o melhor para os seus filhos. internaliza. Recebe. Sinta. Respira fundo. Mais uma vez. Isso. Eu vou contar até três. Vai trazendo a consciência para o seu corpo. Um, com muito amor. Dois, com muita gratidão. Três, com muito foco. Pode abrir os olhos. Quem se emocionou tem uma boa notícia, tá? funciona mais. Mas o mais importante é o que a Adriana falou. Escrevam três ações, três coisas que vocês precisam fazer hoje que vão te levar a esse objetivo. O que você precisa fazer? Quem você precisa ser ou se tornar? Quando a gente tem uma certa consciência sobre a coisa, a gente precisa tomar consciência e precisa tomar decisões, certo? Toda decisão precede uma ação. Por isso que vocês estão anotando ações. Porque não adianta eu receber um conhecimento novo e deixar ele lá de lado. o que que é esse, o que que todo esse conhecimento de hoje, o que que eu falei tudo hoje com vocês, o que que isso trouxe de reflexão, o que que isso trouxe de motivação e, mais importante, decisão. decisões tomadas com base em valores sólidos criam resultados duradouros. A escolha diária de viver em abundância e positividade. É uma decisão. Eu escolho todo dia se eu vou profetizar na vida da pessoa ou se eu vou posso falar escomungar, esculachar, qualquer outra na vida da pessoa. No meu trabalho, dos meus clientes, dos meus fornecedores. Gente, vamos encerrar então. Vamos comer. Precisamos voltar ao trabalho. Obrigado. Fazer a foto. Obrigado.